Música Nesta segunda-feira, foi realizada a cerimônia de abertura da 83ª edição da Semana Brasileira de Enfermagem, com a participação de representantes de sindicatos, universidades e estudantes. O tema desse ano é a importância da categoria no contexto da pandemia da Covid-19. E para a gente é um motivo de muito orgulho, são 83 anos que essa entidade, a Associação Brasileira de Enfermagem, luta pela saúde, pelo sistema único de saúde, de qualidade, onde as pessoas sejam atendidas de forma gratuita e unânime. E pela categoria que segura esse sistema na mão. Então não é somente piso e jornada, mas é a formação, é a questão do trabalho, é a questão da formação e é a questão da valorização desses profissionais. Para a gente, esse evento, é a gente, mais uma vez, fortalecer essa entidade. Trazer de volta esse processo de unidade que é feito pelas entidades, mas também na base pelos profissionais auxiliares, técnicos e enfermeiros. Então isso é muito importante para a gente. Representantes do Sindicato de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem destacaram o trabalho dos profissionais da área na linha de frente do combate à pandemia. A maior categoria de trabalhadores é a nossa, de auxiliares e técnicos enfermeiros. Nós é que ficamos na ponta, junto com o paciente, 24 horas ali cuidando e zelando por ele. E somos nós também que sentimos na ponta as nossas necessidades de condições de trabalho, de RH, de um salário digno, e da aprovação do piso, das 30 horas, da aprovação do PL2564, que ainda está em processo, e também do piso regional, que nós vamos discutir isso também aqui na LERJ, junto com uma deputada. Nós somos o sustentáculo do Sistema Único de Saúde. Se você pega hoje uma sala de vacina dentro do Programa Nacional de Imunização, 98% ali dentro tem técnico e auxiliar de enfermagem. Nós somos a maior mão de obra no país. Nós somos cerca de 80% da mão de obra no Sistema Único de Saúde e na rede privada. Então é de suma importância que os nossos projetos de lei, as nossas pautas políticas sejam aprovadas. Nós não queremos só aplausos, nós queremos os nossos reconhecimentos e os nossos direitos por lei. A diretora do Sindicato de Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, Líbia Beluschi, citou a necessidade de representação da enfermagem na política. É através da representação aqui no Parlamento que a gente vai conseguir salário digno, equipamento de proteção individual, porque nós tivemos que lutar por vacina, enquanto profissional de saúde. Ainda tinha pessoas contestando, mas a gente precisava estar vivo para estar ali naquele momento. Então é através do Parlamento que a gente consegue legislação própria para a nossa categoria. Nós somos a maior categoria da saúde do Brasil. E infelizmente nós não temos ainda representação suficiente. E é nesse momento que a gente está lutando para que tenha as representações, para que aqui nessa casa elas possam fazer leis que verdadeiramente possam contribuir com a enfermagem do Rio de Janeiro e brasileira. Durante a cerimônia foram realizadas duas homenagens. A entrega da premiação aos vencedores da categoria Saúde à Arte e a outra para Edma e Marcos Valadão, ativistas do movimento sindical e ligado às entidades de classe, mortos em setembro de 1999. A presidente nacional da Associação Brasileira de Enfermagem, Sônia Ascioli, que também foi homenageada, falou sobre a luta do casal pelo fortalecimento da categoria e a busca por justiça. É um prazer, enquanto presidente nacional da Associação Brasileira de Enfermagem, lembrar os dois guerreiros que foram Edma e Marcos. É um casal, ele presidente da Associação Brasileira de Enfermagem de Sessão Rio de Janeiro, ela presidente do Sindicato dos Enfermeiros. E esse momento é um momento de justiça, porque foram militantes, militantes que defendiam a saúde pública, militantes que defendiam a enfermagem brasileira, estavam fazendo, junto com a nossa categoria, toda uma mobilização à época de melhorar o nosso sistema, COFEM-COREN, que estava invadido por pessoas que não tinham ética. Então, eles estavam à frente desse movimento. Eu acho que é um momento de justiça, mais do que nunca. E a gente, na 83ª Semana Brasileira de Enfermagem, não poderia deixar de lembrar esses dois lutadores da nossa categoria. Então, é um grande prazer estar aqui e termos essa homenagem também a eles. E daqui a pouco, 25 de maio, a gente vai ter o julgamento das pessoas que assassinaram esses nossos guerreiros.